Música David Mafra David Mafra Channel Você pode passar bronzeadão, por favor? Tô Tô Tá curtindo a praia? Tô, né? Não tenho muito trabalho, consegui dar uma escapada Trabalho com o que? Trabalho com o evento Ah, sim, legal Você pode passar na frente também? Pode Música Melhor deixar pra lá Oi, o que foi? O que que ouvi? Malagrado, deixa pra lá O que foi, moço? Música Parou essa porra aí, cara Música Mostrar o pinto falso Bela Essa rola grande Grande rola Rola, corta Você começou Você falou pinto? Você falou rola Tô de camisa preta Tô de camisa preta, tem dois almoços e um queima rosca aqui do lado Camisa preta Você pode levantar a mão aqui rápido? Tem três, tem dois almoços e um queima rosca aqui Queima, esse queima, com certeza É, já Já te vi Música 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 Já descobriram que é a pegadinha aqui na junkie. Não corra não, não corra não. Acerta a arte, viu? Acertaram que era a pegadinha aqui e não deu. Essa rua aqui, dobrando aqui. É, pra cá. É, não tem essa rua aqui, ó. Direto aqui. Direto? Fica do lado direito e esquerdo. Aí fica nesse lado aqui, bem do lado de uma banda. Aí você já vê logo o líder aqui na esquina quase. Tá, beleza. Obrigada. De nada. Eu tô com um crack aqui, pra vender. Você não tem interesse em comprar um crack? Não. Obrigada. É sério, é crack bom. Vou até mostrar aqui na sujeira pra vocês. Não, não, não. Obrigada. Não, mas é sério, vocês vão gostar, ó. Tá aqui, ó. Obrigada. Esses craques aqui de futebol, olha, são vários tipos de, olha, de todos os times que tem. Não quer comprar? Não, não. Obrigada. Faça um preço bom. Obrigada. Não? Então dá um tchauzinho pro YouTube, que isso aqui é uma pegadinha do David Mar, pra você acabar com ela. Tudo bem de publicar e ir pro ar? Pode. É que eu quero assustar. Se assusta, né, cara? Pô, crack que tu não vai imaginar. Esse rola tão sutil, né? É porque eu sou um traficante elegante. Traficante de jogador. Não, não vou. Tô brincando, hein. Isso é uma pegadinha, é uma pegadinha. É uma pegadinha, é uma pegadinha sério. Pera aí, isso é uma pegadinha. Isso é uma pegadinha. Isso é uma pegadinha. Meu Deus. Que porra que pegadinha é essa? Falso, falso. É, nossa. Deixa, deixa, deixa. Nossa, mas eu peguei muito, caralho, velho. Eu sei. O torneio ficou muito bom, velho, caralho. Continuando aqui com o seu Pedro. Seu Pedro, semana passada, Belém foi confirmado como cidade-sede do torneio internacional. nacional de kart que vai haver aqui na cidade. É, nele estarão presentes nomes internacionais como Copa-Tropa, Luigi, Donkey Kong, Princesa e, obviamente, o Mário. São corredores mundialmente conhecidos, né? O que você tem a dizer sobre Belém receber esse evento? Belém está preparado para receber esse evento e esses corredores em carne e osso? Olha, sinceramente, Belém sempre foi preparado na área esportiva. Infelizmente, o pessoal não dá um valor por os esportes que nós temos aqui. Tanto que eu tenho um árbitro FIFA pela primeira vez que Belém do Pará teve um FIFA. e eu sou um deles que há nove anos eu estou lutando com ele para colocar na FIFA. Graças a Deus que eu desço o Fernando Preto da Silva. É árbitro FIFA que deve trabalhar na Copa do Mundo de 2018. Maravilha! Mas, então, você acha que a presença desses corredores aqui em Belém vai trazer algo positivo para a cidade? Muito positivo! Muito positivo! Muito positivo! E Belém está, com certeza, absoluto, cheio de esportista para todo quando for modalidade. Mas, do nível desses aí que eu falei, Copa Tropa, Mário, Luiz, é bem difícil receber Belém, hein? Não, senhor! Não? Recebe? Recebe! Recebe! E é melhor do que muitos lugares aí que estão pensando que vai ser. Não, aqui em Belém do Pará está preparado para tudo! Então, pode dizer para essa turma aí, pode falar, dê um recado para o Mário, que é o mais famoso de todos. Dê um recado para ele quando ele chega aqui em Belém. O Mário é conhecido no mundo todo e ele vem conhecer... Tu sabe que a história dele começou como encanador, né? É. Depois virou o corredor. É, mas, na realidade, ele vai ficar abismado com Belém do Pará, que é capaz dele vir morar aqui. O Mário? Você acha que ele vem morar aqui em Belém? Pode ser que ele venha morar até aqui. Ele vai ter que trazer o irmão dele, o Luiz, que eles não se separam. É, o pessoal fica encantado quando chega aqui em Belém do Pará. É verdade. Então, dê um recado para o Mário e para o Luiz, que são os dois irmãos mais famosos que vão estar aqui em Belém. Nós estamos esperando de portas abertas e de coração aberto que a terra é de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Esse é o povo do Pará. É um povo hospitaleiro, um povo humilde. Fala, galera! David Mafra na área, trazendo uma novidade muito legal para quem acompanha o canal. Já estão disponíveis para Android e iPhone o aplicativo do David Mafra Channel. É isso mesmo. Agora ficou muito mais fácil de acompanhar os lançamentos ou rever os vídeos antigos. Digite agora David Mafra na Play Store ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Até a próxima!